No início de junho entraram em vigor as leis que liberaram recursos dos cofres públicos do Estado para obras em rodovias federais que cortam Santa Catarina. A novidade foi aprovada pela Assembleia Legislativa para acelerar uma série de melhorias que vão dar mais segurança para quem transita pelas BRs. São 200 milhões de reais para a duplicação da BR-470 no Vale do Itajaí, 100 milhões para a BR-163 no Oeste de Santa Catarina e 50 milhões para a duplicação da BR-280 entre Joinville e São Francisco do Sul. Durante a sessão, o deputado Ricardo Alba se pronunciou na tribuna para criticar a postura do DENIT, que hoje, dois meses após a aprovação das leis que repassam o dinheiro ao governo federal, ainda não utilizou os recursos. Como representante de Blumenau no parlamento, ele se mostrou preocupado com o grande número de mortes que ocorrem na BR-470. Foi feita a minuta, foi feita a minuta, está no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o famoso DENIT, por quase 60 dias, vou repetir, por quase 60 dias, sem a devida resposta. Parece que o DENIT, parece que o DENIT de Santa Catarina e o DENIT Nacional estão embarrigando, protelando e fazendo descaso com o cidadão catarinense, sobretudo o cidadão do Vale do Itajaí. Eu imaginava, deputado Alba, que na semana seguinte, o governo federal recebesse esses recursos, levantasse as mãos para o céu. Obrigado, Santa Catarina, por esse gesto de vir ao encontro do governo federal, no sentido de aportar esses recursos para 470, para 163, para 280, aquela história. E se fosse assim, cavalo dado, não se olha os dentes, mas aqui não. Já o deputado Felipe Estevam pediu a atenção da Secretaria de Estado da Infraestrutura para a rodovia que está às escuras na entrada do bairro Boa Esperança, em Sombrio, no sul de Santa Catarina. O parlamentar percorreu a rodovia e fez um vídeo para mostrar o problema. Eu já vou aqui de plenário pedir ao secretário que olhe com carinho a entrada da Boa Esperança, quem sai de Sombrio para Jacinto Machado. Não tem nenhuma iluminação. Aí ali tem esse pequeno recuo à direita, mas ele é bem pequenino, se vocês olharem dali para frente já não tem mais nada. E lá à esquerda, totalmente trevas, é a saída, quem vem lá da Boa Esperança. É uma estrada movimentada. Quem está saindo lá, onde aquele carro está saindo, é uma roleta russa, porque tem uma curva ali para trás. Quem está saindo ou entrando, olha ali a velocidade que as motos e os carros passam. Dá muito acidente, vidas já se perderam. Então eu faço esse apelo aqui de plenário, é uma situação grave. Estão entrando lá. É uma roleta russa. Depois a gente vai desligar o farol e aí fica totalmente em trevas, não se enxerga nada. Nada. Fica totalmente em trevas. É uma roleta russa quem está saindo ali. Faço esse apelo, secretário, Thiago. Olhe com carinho, essa é a entrada da Boa Esperança em Sombrio. Nós precisamos de uma atenção especial. Obrigado. 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 Obrigado.